Olá! You should watch an email at the local station. Friendly receive your own delivery. It's very careful, you know it. You need to get attention to the local station. Don't worry if you get this. Don't worry about it to me. When did he come back? I'm going back to the local station. Please, make sure I'll take care of you. Please make sure if this is safe. Eu não管 Você não quer entender a gente pessoal, ou não pode ser Eu não quero Tá ao lado, eu não quero saber Se você não quer saber, você ainda não quer saber Você não quer saber saber Você não quer saber a coisa Você não quer saber Vamos lá. e aí Ai, 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 ai. Céu, por aqui, os aqui, todos estão saindo. Aqui está, aqui está. Seu aqui está. Asi, já está. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.